Olá, meus amigos e minhas amigas. Nos dois últimos vídeos temos comentado sobre os debates entre os países europeus da OTAN sobre a possibilidade de envio de tropas para a Ucrânia. Mas qual seria a opinião do principal membro da aliança, os Estados Unidos? Bom, a Casa Branca deixou bem claro que não planeja enviar tropas terrestres para a Ucrânia, mas está pressionando os legisladores americanos para aprovação de um projeto de ajuda de segurança, que como sabemos está parado, na mesma linha da declaração de Stoltenberg. Apoio, mas sem participação direta. E isso veio depois da polêmica declaração de Macron. No entanto, parece que a posição oficial do Estado francês não é exatamente igual à do presidente. Bom, como assim? Stéphane Sejoux, que é ministro das Relações Exteriores da França, buscou esclarecer os comentários do presidente Macron sobre o envio de tropas. Segundo ele, não seriam combatentes enviados para a linha de frente, mas para tarefas específicas, como auxílio de desminagem, produção de armas localmente e ciberdefesa. Sejundo destacou que isso poderia requerer uma presença militar no território ucraniano, mas sem cruzar o limiar do combate direto. O que vocês acham disso? Essa explicação será bem aceita por Moscou? Realmente não vincula a OTAN aos combatentes diretos? Bom, o chanceler alemão, Olaf Scholz, indicou que os líderes europeus agora parecem dispostos, após discussões, a adquirir armas de países fora da Europa como uma forma de acelerar a ajuda militar para a Ucrânia. Ou seja, outros estados fora do eixo Europa-Estados Unidos podem começar a se beneficiar do mercado consumidor bélico ucraniano. Enquanto isso, a diplomacia presidencial ucraniana não para em busca de apoio, até mesmo entre aqueles que tradicionalmente não lhes seriam simpáticos. Isso mesmo, gente, Volodymyr Zelensky está buscando apoio nos balcões para sua visão de paz na Ucrânia e vem promovendo a ideia de produção conjunta de armas. Isso ocorreu durante uma cúpula de dois dias de países do sudeste europeu realizada na capital da Albânia, Tirana. Esse encontro aconteceu em um momento crítico, quando Kiev tenta melhorar suas capacidades defensivas, mas não tem encontrado o apoio concreto e efetivo por parte de seu principal parceiro, os Estados Unidos, que por causa da Câmara e das disputas eleitorais, vem resistindo ao envio de recursos, apesar da insistência da Casa Branca. Zelensky destacou a importância da coprodução com parceiros, mencionando que cerca de 500 empresas de defesa operam na Ucrânia, mas que isso ainda não é suficiente para vencer Putin, especialmente considerando os problemas com o fornecimento de munições que afetam a situação no campo de batalha. A proposta de Zelensky em organizar um fórum de defesa Ucrânia-Balca, seja em Kiev ou em uma capital da Península Balcânica, demonstra uma busca estratégica por fortalecer laços e cooperação em armamentos, tentando reproduzir iniciativas semelhantes que concluiu com companhias de armamentos britânicos e americanos no ano passado. A inclusão de membros da OTAN como Albânia, Macedônia do Norte e Monte Negro, que adotam sanções ocidentais contra a Rússia e enviaram armas e equipamentos para a Ucrânia, destaca a importância geopolítica dessa região, que, como sabemos, foi palco do evento que desencadeou a Primeira Guerra Mundial. A existência de indústrias de armamento significativas em parte dos balcos, especialmente na Sérvia e na Croácia, é um legado da antiga Iugoslávia, o que adiciona outra camada de interesse nesse esforço ucraniano. A posição da Sérvia como um aliado de longa data de Moscou, que não impôs sanções, juntamente com a delicada questão do não reconhecimento mútuo da independência de Kosovo por Belgrado e Kiev, introduz complexidade e nuances importantes nas dinâmicas e nos esforços de Zelensky. Kosovo, que busca conseguir adesão à União Europeia e à OTAN, apoia a Ucrânia, demonstrando as diferenças e as fraturas dentro dos Bálconos. Zelensky, ao convidar todos os líderes da região dos Bálconos para uma cúpula de parceiros e aliados na Suíça, que discutirá sua visão de paz, que é essencialmente a retirada militar da Rússia e de todo o território ucraniano, está tentando moldar um quadro de solidariedade e apoio mútuo, apesar das complexidades políticas. Essa iniciativa diplomática, conhecida como Fórmula de Paz de Zelensky, apresenta uma abordagem direta para resolver o conflito, embora, para usar uma frase futebolística dita pelo gênio das pernas tortas garrincha, só falta combinar com os russos. O encontro de Zelensky e o primeiro-ministro albanês Zedirama resultou na assinatura de um acordo de amizade e cooperação entre Ucrânia e Albânia. A conversa sobre as necessidades de defesa da Ucrânia e a possibilidade de produção conjunta de armamentos demonstra, de fato, uma busca por soluções pragmáticas, isso se considerarmos uma análise exclusivamente geopolítica do fato. A diplomacia do presidente ucraniano segue a toda. Sua participação em negociações na Arábia Saudita, seguida por encontros planejados com líderes da Sérvia, Macedônia do Norte, Kosovo, Bosnia e Monte Negro, mostra que seus esforços diplomáticos por ajuda não param e têm recebido apoio, como no da solidariedade expressa pelo ministro das Relações Exteriores da Albânia, Igli Hassani, que reforçou a mensagem de união contra a agressão russa. Além disso, Zelensky deve estar feliz com a presidência da União Europeia. Eu digo isso pelo fato de que a proposta da presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, de utilizar os lucros dos ativos russos congelados para adquirir equipamentos militares para a Ucrânia, abre uma nova frente no diálogo sobre a defesa e segurança europeia, no que tange ao conflito. Ela ressalta não apenas a necessidade de apoiar a Ucrânia nesse momento crítico, mas também destaca a importância de uma abordagem mais unificada e robusta da política de defesa da União Europeia. Vanderlei também toca num ponto importante sobre a percepção de ameaça e a necessidade de preparação. Ela reconhece que, embora a ameaça da guerra para a União Europeia possa não ser iminente, não é impossível, e ressalta a importância de não exagerar os riscos, mas também de não ser complacente, displicente com eles. A preparação, segundo ela, começa com a urgência de reconstruir, reabastecer e modernizar as forças armadas dos Estados-membros, uma tarefa que requer uma visão estratégica de longo prazo e investimento significativo. Note, gente, como a agenda principal do bloco europeu sai da economia convencional e acaba se lastreando na indústria de guerra. A futura estratégia industrial de defesa europeia, que ela antecipou, aponta para uma direção de maior concentração e coordenação em defesa. A ênfase na aquisição conjunta e no desenvolvimento e fabricação de capacidades operacionais de próxima geração reflete um compromisso com a inovação e a eficiência, buscando superar as fragmentações nacionais que historicamente limitaram a eficácia da política de defesa europeia. É interessante notar que Van der Leyen vê esses esforços de defesa europeia não como substitutos, mas como complementares à aliança da OTAN. A ideia de uma Europa mais soberana em questões de defesa, fortalecendo assim a OTAN, sugere uma visão de uma segurança transatlântica mais integrada e resiliente. Sabemos que as duas instituições em termos de membros não são gêmeas, mas se considerarmos a maioria dos membros em comum entre as duas instituições, acho que podemos chamá-los de primos. Esse debate demonstra, talvez, a percepção de que a ingerência dos Estados Unidos na OTAN não garante uma condição autônoma para o bloco nesse tema específico. Bom gente, ainda na Europa, vamos falar sobre um acontecimento significativo na esfera militar e geopolítica do continente, especificamente falamos da Dinamarca, um membro da OTAN que está enfrentando uma grande reviravolta em sua estrutura de defesa em resposta à invasão russa na Ucrânia. O chefe do exército dinamarquês, o major-general Gunnar Arp Nielsen, anunciou sua renúncia. Nielsen, que ocupou o cargo por três anos, tomará uma nova posição como vice-chefe de desenvolvimento e planejamento das forças armadas, saindo de seu papel atual em abril. Essa transição ocorre em um contexto em que a Dinamarca, assim como outros membros da OTAN, está sob pressão para aumentar seus gastos militares para 2% do PIB, um alvo, mesmo que não obrigatório, que foi estabelecido pela Aliança. A situação é complicada pelo fato de que, apesar dos compromissos de investimento em defesa, incluindo doação de jatos de combate F-16 para a Ucrânia, os investimentos significativos nas próprias forças armadas dinamarquesas ainda não se materializaram. O analista militar independente Hans-Peter Michelson expressou frustração com a situação, apontando para uma aparente relutância dos políticos em alocar fundos necessários para reforçar o exército. Segundo ele, isso ressalta uma discrepância entre o discurso sobre a necessidade de investimento e a realidade da situação financeira das forças armadas. A invasão da Ucrânia pela Rússia não só reascendeu preocupações sobre a ameaça militar russa, mas também expôs deficiências significativas na capacidade da Dinamarca de defender seu território e cumprir seus compromissos com a OTAN ao mesmo tempo. É, gente, quando observamos debates e pautas dos encontros de hoje, fica claro que o mundo está vivendo sob a atmosfera da guerra. Algo que quem viveu ou conhece a história em profundidade sabe que, apesar dos momentos de pleno emprego ou dos avanços tecnológicos rápidos que ela costuma promover, as cicatrizes e os traumas que ela causa não podem ser medidos em termos de valor monetário. Isso para não dizer o risco de um conflito nuclear, cujas consequências devastadoras são inimagináveis tanto para a geração que participar quanto para as gerações seguintes, caso realmente reste alguma geração para contar a história. Que a paz chegue logo e que as desavenças e controvérsias sejam resolvidas exclusivamente pela via diplomática. Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil para você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like e, é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.